Bom, meus amigos, dizem o velho ditado que a curiosidade matou o gato, né? Mas não matou tanto e me deixou muito curioso, porque todo mundo que passa aqui, nessa praça que está sendo construída pela Prefeitura Municipal, né? E bom que eu acho que mata aqui, ó. Aqui é uma faixa de segurança e o povo não tá nem aí. Eles pensam que esse aqui deve ser pra colocar a faixa na cabeça da gente, depois que eles acidentarem, né? Mas está aqui, e uma das curiosidades onde muitas pessoas passam por aqui, aí o pessoal querem saber que coisa seria esta aqui, né? E aí o pessoal tá sempre curioso, aí eu resolvi vir aqui matar a curiosidade do povo, e a minha também, né? É uma das praças que vai ficar muito bonita quando finalizar, aqui em Pontal do Araguaia, na gestão do prefeito Adelcino Lopo, né? O que é que eu vou mostrar pra vocês? É o que muita gente passa aqui e fica curioso. O que será que é essa coisa que tem aqui nesta praça, né? Praça Municipal, valor da obra 969.950,39 centavos. É o valor desta obra que está orçada aí. E nós íamos pra mostrar como é que vai ficar depois, né? Que ela estiver pronta, né? Aí do Adelcino Lopo. Agora, né, eu vou levar vocês para conhecerem, né? Esta obra de arte que está sendo feita aqui. E eu, como os demais também curiosos, eu vim aqui pra mostrar pra vocês que acompanham os vídeos do JP do Araguaia, né? Olha aí, ó. Vocês podem ver que lá é um balai. Um balai e aqui em volta são a forma dos frutos do cerrado. E uma das coisas são a questão, o fruto principal, que é o piqui. Como não poderia deixar de faltar na capital do piqui, é o piqui. E o Adelcino sabe muito bem o que quer se dizer. Nós viemos aqui, tá aí o pessoal restaurando, né? Fazendo, né? Como é que é o nome do senhor? Simvaldo Carvalho. Seu Simvaldo está aqui fazendo um dos trabalhos artísticos. Muito bem feito, viu, seu Simvaldo? Obrigado. Mas quero parabenizar o senhor, que realmente está deixando contar muito mais bonito, né? E aqui, ainda não finalizou, viu, gente? Olha aqui, ó. Tem uns piqui aqui que está sendo feito, né? O senhor Simvaldo está ali fazendo, mostrando, né? E olha só. Essa parte aqui ainda está escura, né? Ainda falta o trabalho dedicado. E... Senhor Simvaldo, isso aqui tudo é piqui no chão? Hã? Tudo é piqui. Vocês viram que está branco aqui, ó. Aí, ó. Já está em processo de pintura. Isso aqui são os caroços de piqui, né? Olha aí, ó. Bem trabalhado. Bem mesmo, viu, gente? O arquiteto que desenvolveu esse trabalho. Eu vou dizer um negócio para vocês, viu? É uma das praças mais bem visitadas que vai ser. Eu quero só ver se aqui vai, o Adelcino vai colocar também as iguarias do piqui. É, se ali, pelo que eu estou vendo ali, estão construindo ali também. É, possivelmente vai ser também algum lugar onde as pessoas vão poder vir, né? Está aí. Logo ali adiante. Tomara que as iguarias do piqui vai ter aqui. O que que seria? Arroz com piqui e o frango. Eu vou ser o primeiro que eu quero estar todo dia aqui degustando. Olha só que coisa impressionante. Impressionante, gente. Olha. Bem trabalhado. O senhor está de parabéns, viu? Parabéns mesmo. Se é capital do piqui, tem que ser piqui. Mas atenção, se todo lugar tiver o danado piqui aqui, aí tem que colocar umas galinhas também, né? As galinhas que o piqui sem o frango caipira. Olha só, gente, como é que ele trabalha com dedicação. Olha aqui, olha. Olha aí, ó. Está aqui fazendo aqui, colocando a massa com o maior carinho e dedicação. Tipo assim, ele já é um artista, né? Ele está fazendo isso aqui, ó. Aí, aquele do lago lá, foi criado... Ah, foi criado pelo senhor? Foi feito, né? Ah, aquele lá... Gastou quantos dias para fazer aquele lá, senhor? Ah, dois meses. Dois meses, né? Mas essa criação o senhor faz em toda a região quando contrata? Não, isso aqui, na verdade, essa obra já tem 14 meses que eu comecei ela, né? Comecei essa aqui e aquela lá do lago. Já tem 14 meses. Ah, 14 meses. Está terminando de concluir, né? Foi feito aqui na chácara do Adelsinho. Agora, vim para cá só para montar. Agora, conta para mim aqui, curiosidade. Quem está nos assistindo e está vendo aquele bairro lá em cima, ele é todo cromado mesmo ou não? É, aço inox. Aço inox. Não vai enferrujar. Nunca vai enferrujar. Esse que eu falo. Esse é o Adelsinho Lopo. Não tem para ninguém. Muito obrigadão, tá? De nada. Pois você me segue lá no canal do YouTube, meus vídeos, tá? Eu vou pegar um cartão ali, agora eu passo para o senhor, tá? Segue lá, escreve lá. Quer para o senhor acompanhar essa matéria aqui que eu estou fazendo? Aqui nós estivemos aí conversando com a Adelsinho e ele falou as obras que estão para acabar. Tem? Não, beleza. Vamos trocar essas informações, tá? Está quantos inscritos? Você lembra? Ah, não, eu nem deixo, nem. Ah, não, mas pode fazer, porque o senhor trabalha... Eu quase nem deixo. Principalmente no... Eu assento poucas pessoas, você tem... Não, eu estou chegando a 47 mil inscritos. Não, mas eu vou dar uma força. Você pode ir lá. Eu não cheguei lá, nem no... Não, mas quando o senhor estiver... O que eu estiver ao vivo... É a sua? É, não, ela é. Ela tem uma qualidade que eu vou falar um negócio. Falar nisso, deixa eu virar para cá para nós conversarmos, né? Deixa eu só virar para cá e virar para cá, que não virar para lá, porque aqui dá contra o sol. Como é que é o nome do senhor, meu? Simvalde Carvalho. Seu Simvalde Carvalho, que está aqui realizando esse trabalho lindo, maravilhoso, mudando a cara de Pontal do Araguaia. Aquele piqui que tem lá no lago de Pontal do Araguaia, o mascote, né? O mascote. O mascote, que foi criado por ele. E eu falo nisso, quero te parabenizar, Adelsinho. E agradecer você pelo piqui que você me deu aí no seu escritório hoje, né? Ele deu uma... Aqueles piquizinhos que você que fez também? Eu fiz também. Menino, você é o homem que falou em piqui. Mas gosta do piqui também ou não? Eu gosto, gosto. Gosta, né? Então tá bom. Ó, como é que é o nome do canal do senhor? É Simvalde Carvalho. Ó, Simvalde Carvalho. Vai lá no YouTube também, procura ele lá. Tem o Instagram. Tem o Instagram também, que é Simvalde Carvalho. Simval, é underline de underline Carvalho. Mas você coloca lá, Simvalde Carvalho já aparece. Aí, Simvalde Carvalho é o homem do piqui que está fazendo. E aqui você finaliza ou tem mais outro pra fazer? O projeto é fazer, aquele lado do lago, fazer um grandão lá em cima. Vai depender... Na entrada, lá no tribo. Vai depender agora do prefeito. É isso aí. Tem a palavra dele. Tem a palavra do Adelsinho, o que ele fala, ele não precisa nem de documento. Outra coisa, eu costumo falar que aqui no Pontal é a capital do piqui, né? Exato. É aqui que os piqui estão. Exatamente. É aqui que os piqui estão. Os melhores piqui da região é Pontal do Araguaia. Muito obrigado, tá? Obrigado. Sucesso pro senhor, tá? Eu vou pegar o cartão ali pro senhor. Bom, está mais um registro do JP do Araguaia. Matando a curiosidade de muitos que queriam saber sobre o que seria isso aqui, né? Então está aí mais uma obra do prefeito Adelsino Lopo. Quero mandar um abraço aqui à Câmara de Vereadores também. Toda a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, presidente da Câmara de Vereadores. E, ó, seus vereadores, estão me devendo uma ida lá na minha live, tá? A minha live, ou seja, podcast, vocês vereadores daqui de Pontal, tá? Porque os demais eu já chamei e ninguém nem deu moral. Aqui tem uns também que não me deu moral, não. Não vou citar o nome dele porque é pra não queimar ele. Mas ele é legalzinho. É batuta, né? Batuta. Tá aí, galera? Mais um registro do JP do Araguaia. Deixa eu pedir pra vocês que não são inscritos. Que você se inscreva no canal do YouTube. Clica no sininho. Deixe um like. Deixe um joinha pro JP. E deixe aí seus comentários aí, nesse e em outros vídeos, tá? Agora eu vou voltar passando na faixa, tá? Vamos ver aqui se o pessoal vai me respeitar aqui no Pontal do Araguaia. Passando aqui na faixa. Geralmente é assim. Quando você coloca o pé na faixa, já tem que parar, né? E eu estou aqui justamente passando aqui, né? E mostrando pra vocês. Aí, ó. Esse aí é educado. Viu quem tá na faixa? Brigadão. Aí, ó. Parou. É? Está aí. Praça. Sensacional. Eu esqueci. Foi de pegar. Foi o nome da praça, né? Mas depois nós vemos aí. Valeu, galera. Está aí mais um trabalho do JP do Araguaia. É o que eu digo. É nós que filmam. Vocês que assistem. É o que eu digo.